A cidade de Limoeiro do Ajuru, no nordeste paraense, tem uma das maiores reservas do peixe Mapará em todo o estado. O mês de março foi muito bem recebido por pescadores e comunidades do município, em comemoração ao fim do período de defesa do Mapará e a abertura da pesca na região. Tão aguardado por todos que, neste ano, tiveram uma boa pescaria e fartura na mesa. A pesca predatória, o assoreamento dos rios devido à construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, o aumento da população e a navegação de embarcações de grande porte, levou uma imensa queda na produção do pescado da região do Baixo Tocantins. Desta forma, as comunidades ribeirinhas e os pescadores artesanais da região uniram-se e criaram os Acordos de Pesca, que no total são 14, garantindo que várias reservas passem 4 meses sem capturar peixes e a própria comunidade mantém vigilância em relação a isso. O objetivo é que o Mapará tenha o tempo de se reproduzir. Esta união transformou o fim do defesa em um grande espetáculo denominado A Abertura da Pesca do Mapará, evento que já ocorre há mais de 20 anos. A pesca do Mapará é uma fonte de renda para nós, para o povo da ilha, para nós pescadores, tudo aqui da ilha que saem pescadores e alimentação. Quando abre a pesca aí, pegar para todos nós aqui, a população da ilha, primeiro abastecer aqui a ilha. Aí o que sobra? Porque nós vendemos para defender o nosso dia, que nós estamos trabalhando os 4 meses lá fora, para pagar a nossa diária lá. Aí toda a população aqui daí está comendo agora o Mapará, que nós pesquemos. E hoje é dia de festa de nós, porque nós temos junto aqui com os amigos, eu que sou um pescador, muita fartura aqui para nós. O município de Limoeiro do Ajuru é pioneiro na organização, que tem as localidades como Ilha Saracá, Bahia do Mandií e Ilha Amorosa como os principais locais que acontecem esse espetáculo. Parte do que é pescado é dividido entre as comunidades, o restante destinado à venda, abastecendo mercados como o de Belém, Cametá, Abaitetuba e Igarapé-Miri. Essa bela maravilha da natureza só ocorre devido à junção destas comunidades e dos pescadores, que respeitam o defeso, período no qual não se pode pescar. Neste período, os pescadores têm direito a receber um salário mínimo, benefício que muito contribuiu para a preservação dos rios e a manutenção das espécies. Hoje, nós vemos a importância que tem o seguro defeso para os pescadores de nossa região para manter a pesca artesanal do Mapará através dos pescadores de todos os municípios da região do Tocantins. A grandiosa festividade realizada anualmente no mês de março, atraindo milhares de pessoas para a região das ilhas do Baixo Tocantins, fez com que a pesca do Mapará, em Limoeiro do Ajuru, fosse declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará, devido ao reconhecimento do evento como um movimento cultural sustentável e que gera renda para a população local. A abertura da pesca do Mapará é o momento mais importante da pesca artesanal da região do Tocantins e eu acredito que no Estado do Pará é o maior encontro de pescadores em um único dia em uma baía de pesca. Hoje, eu quero agradecer a todos os pescadores, todos os acordos de pesca que fazem parte desse movimento que organiza essa abertura da pesca no município de Limoeiro do Ajuru e também dizer para que todos continuem sempre lutando em defesa da pesca artesanal e dos direitos dos pescadores. Unir preservação ambiental e cultura é um dos objetivos da abertura da pesca do Mapará. Acorda, Limoeiro, tua baía está em festa Érança, é cultura, é abertura da pesca Levanta, ribeirinho, já passou a piracema Vai ajeitar tua rede, é hora de entrar em cena Sentinela da reserva, hoje não vais fingiar É o dia da fartura, junta a turma e vá pescar Arruma as canoas uma atrás da outra Seu recartume e o taleiro vai achar Confia a fundo nos braços do remador Mostra a tua habilidade para a rede não trançar E vá remando, pilotando de confusa Mantenha o ritmo que o cego vai fechar Respira fundo junto com o mergulhador Acorda, Limoeiro, tua baía está em festa Érança, é cultura, é abertura da pesca Dos olhos do paneiro, ao mundo que te cerca Tô parte do teu sustento, um patrimônio dessa terra Acorda, Ribeirinho, já passou a piracema Vai ajeitar tua rede, é hora de entrar em cena Pega a tainha, pega a sarda entre outros E o desejado e o esperado uma parar Que nessas malhas tem tuas lutas Ainda há muito o que malhar Enche a barriga, enche a história do teu povo Enche o mercado e a mesa do teu lar Esvazia o preconceito do sujeito Que não sabe pescar Acorda, Limoeiro Sindy Pesca Limoeiro do Ajuru Preservar e pescar para um futuro melhor Ainda há muito tempo Ainda há muito tempo Ainda há muito tempo